E vamos estar vendo agora, rapaziada, entrevista coletiva do Paulo Souza. Vambora, hein? Se inscreve no canal, aciona o Sinamaço lá, esquece não, hein? Se inscreve, hein? Se inscreveu? Então vambora. Na entrevista do técnico Paulo Souza após a vitória contra o Bangu, a primeira pergunta é de Monique Daniello, da TNT Sports. Paulo, boa noite. Existia grande expectativa sobre esse novo gramado do Maracanã. Qual foi a avaliação dos jogadores e da comissão nesse retorno ao estádio? Uma avaliação super positiva, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje sim, hoje sinto-me um verdadeiro treinador do Flamengo. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso Presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. Pergunta da Isabelle Costa, da S1 Live. Boa noite, Paulo. O único jogo que o Gabriel ficou de fora foi contra o Madureira, além do jogo contra o Boa Vista, que ele entrou só no segundo tempo. Minha namorada que invadiu o vídeo, rapaziada! Ele é o atleta com mais minutos desde que você assumiu. Pode explicar o porquê dele participar menos dessa rodagem e controle de minutagem que a comissão técnica vem fazendo? Você considera ele imprescindível no seu esquema de jogo? Imprescindível só mesmo é a camisola do Flamengo. Esse é que é imprescindível. Como tenho vindo a dizer, a equipa tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está por cima de qualquer um de nós. e claro que o Gabi já tem vindo a marcar a história do Flamengo por aquilo que tem vindo a representar, mas como eu disse, imprescindível, imprescindível é mesmo a camisola do Flamengo. Pergunta de Rafael Melo, do canal Raflamelo. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela vitória e pela estreia no Maracanã. O Rascaeta marcou quatro gols nos últimos quatro jogos e hoje participou de cinco dos seis gols. São atuações de gala de um jogador excepcional. O quanto a Rascaeta facilita e contribui para o seu trabalho no Flamengo? Sim, todos os bons jogadores, todos aqueles que têm qualidade na sua mobilidade, na sua capacidade técnica de controle, a sua visibilidade de jogo, as suas próprias tomadas de decisões. Sempre que está num ritmo alto, é um jogador que alimenta muito o nosso ataque. dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, as nossas linhas, a nossa profundidade, a nossa largura, a forma como ele se move no campo, sobre o entendimento e o tempo de ocupação do próprio espaço, faz com que ele seja um jogador influente e que vai alimentando esse mesmo ataque. E fico feliz por ele e, sobretudo, pela equipa. Um jogador desta dimensão tem vindo a mostrar, a dando exemplo, não só eu, mas visto que estamos a falar dele, sobretudo um jogador sem bola, um jogador que se sacrifica, como assim tem que ser, todos, pela equipa e para poder fazer a diferença quando a equipa tem bola. Pergunta de Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pela atuação da equipe. Após a polêmica da semana passada, qual a avaliação que você faz do Isla no dia a dia, já que o jogador voltou a atuar e até deu uma assistência nesta noite? Bom, o Isla falou com a diretiva, com os nossos dirigentes, resolveu aquilo que tinha que resolver, foi multado por isso. No dia a dia, é um jogador que normalmente chega a tempo nos treinos, no campo, treina com o máximo de profissionalismo, hoje entrou bem, deu uma assistência, é um jogador, juntamente com todos os outros importantes, onde tem que estar pronto para qualquer momento poder ajudar o Flamengo a vencermos todos os jogos. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Boa noite, Paulo Souza. Parabéns pela grande atuação na partida de hoje. Grande parte dessa melhoria no futebol coletivo da sua equipe se dá por conta da mudança de posicionamento do Everton Ribeiro? Tenho vindo a dizer desde o início, são duas posições que temos como ideia, sobretudo desde o início, de o poder utilizar, porque gostamos de ter jogadores com muita qualidade técnica no jogo. Iniciámos com ele no corredor esquerdo, claro que a profundidade, a velocidade que outros jogadores, quando jogam nesse corredor, não é a mesma que o Everton pode oferecer. Por dentro tem um jogo muito mais associativo, o entendiu bem, trabalhou bem em termos defensivos. Hoje, sobretudo, também meteu intensidade, muita intensidade nas transições defensivas, que é importante para um jogador nessa posição. Por isso é mais um jogador, mais uma oportunidade que nós temos para decidirmos antes de cada jogo ou durante o jogo e o podemos utilizar nessa posição que jogou hoje. Pergunta do Caê Mota, do GE. Paulo, boa noite. Gostaria que você falasse do volume ofensivo do primeiro tempo com Ribeiro, Gabriel e Arrascaeta bem próximos e com movimentação. Manter essa arrumação e colocar o Bruno Henrique na ala esquerda é viável no seu entendimento? É viável, é algo que nós também pensamos. O Bruno Henrique é um jogador diário, nós precisamos de jogadores diários. Daí a ideia de jogar como ponta ou como ponta mais externa está no nosso horizonte, está no nosso pensamento, é algo que trabalhamos, é algo que o jogador sabe. Mas, repito, ou seja, a ideia é todos os jogadores estarem disponíveis e entenderem bem as posições que têm que ocupar para poder potenciar ao máximo a qualidade da nossa equipa e o volume de jogo criando oportunidades e sendo cada vez mais eficaz nessas mesmas oportunidades. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Faça uma avaliação dos jovens Mateuzinho, Lázaro e João Gomes e como contribuíram para essa grande atuação do Flamengo. Nós hoje iniciámos com quatro jogadores que têm alguns anos de futebol de base, de Flamengo. Jogadores que nós acreditamos. Não é por acaso, ou não têm espaço por acaso, só porque são jogadores de base. Todos eles têm que merecer estar dentro do campo, por isso têm que treinar bem. E associamos também ao França, porque é um jogador que nem tinha tido férias, logo no início, quando cheguei. É um jogador que nós acreditamos bastante de poder, num futuro breve, também nos ajudar a incrementar a qualidade do nosso jogo e ser um jogador também determinante. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Wesley Ramon, do portal Urubu Interativo. Paulo, este foi o seu primeiro encontro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como foi para você esse primeiro jogo e poder acompanhar de perto a festa dos torcedores? Foi extraordinário, maravilhoso. Como eu disse inicialmente, senti-me batizado. Um público fabuloso, é esta sinergia que nós queremos ter. Temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo. Precisamos dele, precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. sinto-me privilegiado. Hoje, posso dizer que, sem dúvida, sinto cada vez mais treinador do Flamengo. Fim da coletiva de imprensa. Eu agradeço ao técnico Paulo Souza. O Flamengo retorna ao Ninho do Urubu. Amanhã eu volto com você, Emerson. Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, João Mestre. É isso aí, rapaziada. Está em entrevista do Paulo Souza, comentando algumas situações aí. Vambora, tamo junto. 6x0, Mengão. Tudo nosso, nada deles. E vamos ver se a gente vai enfrentar o Vasco ou o Chora Fogo. Qualquer um que vier, tá bom. E vamos pra dentro dos caras. Valeu, galera. Tamo junto.